Mua, amarela, talco, parte 2 Ah, bigão, xixi, xixi, talco Peguei uma faca Será que é uma faca, guria? Peguei a talco E botaram na sua cabeça Ah, foi na bala! Quanto custa essa faca, genial! Se bem que ela não fez nada se ela faça as coisas Agora sua cabeça é um bolo de talco Ah, foi assim que a Mua Branca ficou branca Ela foi passando talco, talco, talco na cabeça Até ela ficar completamente branca Mas eu não quero ser confundida com a Mua Branca Será o nome dela ser Mua Rosa Xuxi? Vou raspar minha cabelha Deixa eu fazer um pãozinho Olha, ficou cozinho Isso aqui é uma serra elétrica, garota Você não tem a mínima noção do que é uma serra elétrica Comparando uma faca A Mua Branca que mandou essa música Ela me mandou, antes do vídeo começar de novo Ela falou assim Quando o passar de talco As suas poções se escolham E foi E foi E foi com essa mesma voz que ela fez Eu não sou um bebê Eu sou uma bonitona Eu sou uma grande gata Quando todo mundo me olha, eu rebalo e faço uma olhada Eu faço que tudo aconteça hoje Ninguém vai faltar no amanhã Uma amarela, o meu pobre talquinho jogou no lixo Pensei no meu lixo, então é o que? Em algum lugar sem nada, eu vou ter tom, parece que eu vou ter um pouquinho de tom Ai, me dá bola, me dá bola, me dá bola Viva, me dá bola, me dá bola Viva, me dá bola, me dá bola Viva, me dá bola, me dá bola Eu vou me enroçar, eu vou me enroçar no calco Agora eu vou, 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 vou me enroçar Limpi o silvãozinho Vamos enrolar minhas orelhinhas Com uma estourbrantinha Cheia de tal, cheia Limpi o silvãozinho Agora eu vou me deitar E relaxar com meus cabelinhos de tal E eu deitei o quadro Ela adorou mim Agora eu vou bater com a cabeça de azul Ela tá muito lixo Pega mais tal Tó, 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 tó Botinha de pau Ela disse que tava continuando a fazê-la ficar branca E ela queria ficar branca Tô, tó, 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 tó Tô, tó, tó, tó Tô, tó, tó, tó Tirei ela Agora eu tô sempre se mexendo tal Deixe-me se misturar com a minha água Minha água bem Humãe Minha água bem Minha água Ai, ai o sol não vai as dolorosas? Eu vou... Eu vou... Ei, ei... E é aqui... E é aqui... E é aqui... E é aqui... Eu vou fazer uma pergunta para o meu filho. Então eu vou fazer uma pergunta para quem não fizer? Deixa eu ver a pergunta para quem não fizer. O quê? 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 Tá vendo? Tem que ter uma caminha de tal Pra ela ficar branca Dizendo que ela é uma branca E ela dizendo que ela é uma branca E eu e o público Tá, público? A gente não era rosamento pra ela Ai, bom dia, pessoal Você está branca? Ai, eu não tinha uma encoragem de olhar pra minhas patas Nem pro meu cabelo Nem pra mim mesma Ai, só que Quem misturou isso bem com a capenta É que dizem que uma capenta fica branca Mas é uma lenda pura mentira Dizem que tem um livro chamado Pura Mentira E eles estão lendo este ano Que bem que isso nem é lenda Mas que a linha é com usada pros bebecinhos dormirem Sabe quem eu acho que você viu? Quem amou a amarela? Amarela Mentira, foi a moa rosinha Amarela? Eu não fui ela Obrigada por me arrumar e me chorar Porque se não me enxerga ela é minha culpa Tá bom, amarela Tá bom, amarela Adimita Que foi você Tá bom, eu tô me mentindo Mas não fui eu O quê? Foi ela sim Aham, o público estava mentindo Aham TAU Mãe Toda a caminha Tô me enxerga Tô me enxerga locker Ai, 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 ai Eu tô num boxing Quero afunda eu tômi eu tô comendo ela eu vou fazer de forma ai eu vou fazer de forma ai eu vou salvar isso eu vou fazer talco talco meu ai que talco eu vou fazer talco eu vou jogar lá tá congelando falei a minha vida quer dizer que eu vou congelar mais rápido ainda tá bom tira vou tirar tira Tchau!